Vamos começar agora no Seja Moura de Comunicação com o Diácono Jubene, catequista da paróquia de Santana, aqui em Caicó. A paróquia vai iniciar mais uma turma de catequese para jovens. Jubene, como é que está a preparação? O que é que a gente pode explicar aqui para os ouvintes? Bom dia. Bom dia. Então, estamos começando mais uma turma de iniciação cristã e preparação para a crisma de jovens. Então, jovens a partir de 15 anos de idade, ou que vai completar 15 anos de idade até 30 de abril desse ano, de 2024. Os nossos encontros de catequese serão às quartas-feiras, à noite, das 19h às 20h30, ali no Salão São Joaquim, que é o salão paroquial da paróquia de Santana. Se não for no Salão São Joaquim, vai ser em uma outra sala mais próxima. Aí nós estamos iniciando, então, essas inscrições e, principalmente, quem tiver interesse, os jovens, entre em contato conosco, pode ser comigo, pode ser com o Rômulo. Eu não vou divulgar o número do celular, mas é muito fácil nos conectar pelas redes sociais. Rômulo é o outro catequista, ou então na secretaria paroquial, ou alguém da paróquia de Santana, que tem o nosso contato, ou até Geraldinho mesmo, que está me entrevistando. E aí a pessoa manda, o próprio jovem, ou algum parente, os pais, mandam o contato para mim, que a gente já está criando um grupo de WhatsApp para marcar o primeiro dia de catequese. Tem limites de inscrições? São vagas limitadas ou não? Não, não tem limites. Inclusive, a turma atual, que é a que entrou no ano passado, tem 37 jovens. Fazia desde a pandemia, que a gente não tinha tantos jovens numa turma. E aí a gente tem jovens de toda a cidade. É interessante que a nossa catequese da paróquia de Santana tem pessoas, tem jovens morando em vários bairros de Caicó, mesmo pessoas que moram mais distante, mas que estão lá conosco. E alunos de escola do IFRN, do Santa Clara, do Santa Terezinha, do CDS, do Presidente Kennedy, do Antônio Aladim. Então, nós temos jovens de muitas escolas também. Então, todos estejam convidados para fazer essa preparação cristã. Para a inscrição, tem limite de idade, por exemplo? O que é que precisa? Leva alguma documentação? Isso. Então, a inscrição pode ser, essa mensagem do WhatsApp para mim, que a gente vai falando, a idade tem que ter 15 anos ou fazer 15 anos até 30 de abril. Então, 14 anos, não. Só quem tiver completar 15 anos até 30 de abril. 14 anos, vamos esperar para o ano que vem. Na paróquia de Santana, a gente obedece o que a nossa diocese diz, que é essa idade para que eles estejam com 16 anos no dia da crisma. Por isso que a gente obedece essa idade, de acordo com o que Dom Antônio decidiu, desde que entrou aqui, já faz tempo, né, 10 anos que ele foi até apresentado, eleito nosso bispo. E se tiver a partir de 18 anos, aí já é uma outra turma, que é com o Lucinete, que está sempre aqui na rádio. Então, a turma de adultos é com o Lucinete. Vai, já é diretamente com ela. As inscrições não começaram ainda, não. Gilberto, como é a preparação para a celebração da crisma, né? Quanto tempo dura? O que é que o aluno vai ter conhecimento, ter contato durante a preparação? Isso é até interessante. A gente tem toda uma preparação. Nós fazemos parte da comissão diocesana de catequese. E as irmãs de Belém é que estão na coordenação, junto com vários outros catequistas. E a gente obedece ao documento da iniciação cristã, o RICA. E é um tipo de... a gente nem chama de aluno. A gente chama de jovem em preparação. Jovem em preparação. Não somos professores. Nós somos catequistas. Não são aulas, são encontros de formação, encontros de catequese. E, no mínimo, um ano. Está sendo um pouco mais... quase um ano e seis meses. Porque essa turma que vai entrar agora vai se crismar na Páscoa do ano que vem. Como a turma que começou no ano passado vai se crismar esse ano, dia 20 de maio. A gente já marcou. Então, é mais ou menos isso. Quase um ano e meio de preparação. Queijo Beno, obrigado pela participação aqui no sistema Moral de Comunicação. Aproveitar o espaço para convidar os jovens a fazer sua inscrição e participar do momento formativo. Pois é. Jovens, você de 15 anos de idade, nos procure, Paroca de Santana de Caicó, para a gente fazer esses encontros em preparação para o sacramento da Crisma. E também já mandamos lembrança aí e nossas bênçãos para os jovens que estão se preparando. Esses 37 que vão se crismar dia 20 de maio. Vou mandar depois esse vídeo para eles. E Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.